Música Tudo bem? Hoje eu vim mostrar meus presentes Essa daqui é a cintura que a minha mãe me deu E essa apertada aqui é que meu papo abuso me deu E esse look aqui é do meu tio Anton Eu tenho mais três, esse daqui é o primeiro depois do meu Ah, eu te vi desse look É a blusa branca com short e peito E agora eu gostei do outro Voltei com o meu segundo look Esse é o segundo look E essa blusa amarela com o mesmo short É preto que eu estava antes E eu tenho mais um E quem te deu esse? Tio Anton E tem ainda mais dois looks, né? Mais um Pronto, então vamos pro próximo look Pronto Já esse é o terceiro look que eu ganhei Então é uma blusinha rosa E também eu ganhei o overbond da minha mãe Agora eu vou mostrar meu outro presente Esse daqui que meu primo me deu Que é o vestido da Barbie Esse daqui é o que? É uma coroinha e uma bolsa Bem estilo artificial Bonita Bem rock'n'roll É Tá bonito, gente Me diga que não é bonito E qual foi o outro presente? Ganhou uma blusa Esse é o top que bota por baixo E por cima coloca essa blusa aí, né? É Que linda Tá bem verão Tá linda Sembrou um vestido É Tá lindo Quem te deu esse? Caterina Isso E o outro presente Quem deu? Que é uma Barbie Que era a tia Ruth Cadê? Deixa eu dar o zoom Que linda Não, pode ficar Estou dando o zoom Que linda essa Barbie Barbie joga em jogos, né? Ela anda de patins Sim E ela vai super galote Legal Então é uma delícia Meus presentes E tchau Não se esqueça De dar o seu like E se inscrever no canal Tchau